Me chamou pa dar uma volta que terminou e caô Me cumeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate bate, bate bate... Bate bate na xereca Quem chega me machucou Foi bate bate na xereca... Bate, 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 bate na xereca Quem chega me machucou, foi bate, bate na xereca Bate, 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 bate Marca pra nós se ver, pode ser pra fazer Hoje eu quero você, vem me só te esfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de vá